Queridos irmãos que estão no interior de nossas igrejas, vamos abrir nossa Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 e 2, último cântico de Moisés, glórias a Deus, Moisés era cantor também, vem de profeta, líder do povo de Israel, era cantor também, vamos recitar juntos milhões de irmãos e irmãs, em toda a terra que nos escuta, quem não trouxe a Bíblia tem que gritar mais alto do que nós que estamos com a Bíblia na mão. Sim ou não? Vamos lá, vamos, capítulo 32, versículo 1 e 2, inclinai os ouvidos, E falarei, ouça a terra, ouça a terra, as palavras, da minha boca, Gotejo a minha doutrina, como a chuva, destilho meu dito, como orvalho, como chuvisco, sobre a erva, E como gotas de água, sobre a erva, e como gotas de água, sobre a erva, Eçemos nossos olhos, liguemos o pensamento com Deus, milhões de ouvintes, brite conosco meu Deus, Meu Pai, fala conosco, porque estou necessitado, do Senhor falar comigo, para minha fé, ser aumentada, E eu possa voltar curado, desse problema resolvido, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, Cobre-me o teu sangue, e dai-me vitória, amém, 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 amém. Nas galerias tem lugares, irmãos, ainda, tem lugar aí na galeria ou não tem, irmãos, se tem, abande as mãos para nós saber, Quem está nas galerias, tem lugar ainda aí, abande as mãos para nós saber se tem lugar para os irmãos subir aí, tem, Estão abandando as mãos que tem lugar, vamos lá nas galerias, irmãos, Nós vamos ter maior visão, aqui da frente do púlpito, aqui do púlpito, para ver os paralíticos andarem, E voltar andando em nome de Jesus, nós vamos à meditação, Deus sempre estive preocupado com o ser humano, em todos os tempos, em todas as épocas, O homem que nunca se preocupou, em agradar a Deus, e fazer a vontade de Deus, Mas Deus sempre se compadecendo, amando o ser humano, Amando o ser humano, ao ponto de dar o seu Filho único, Ao ponto de dar o seu Filho único, Jesus Cristo, Jesus Cristo, para morrer, Para morrer, em nosso lugar, Em nosso lugar, na cruz do Calvário, Em la cruz do Calvário, Nós que tínhamos que morrer, Mas que tínhamos que morrer, Devido aos nossos pecados, Allá devido aos nossos pecados, A Jesus, Tomou sobre si, Tomou sobre si, Nossos pecados, Nossos pecados, Lá na cruz do Calvário, Allá em la cruz do Calvário, Para nós não precisarmos, Ser crucificados, Ser crucificados, Por causa do nosso pecado, Meus irmãos, Aqui nós vemos, O próprio Deus falando, E hoje Ele fala, Não só com os céus, Mas com toda a terra, Que nós escutam agora, Inclinai os ouvidos, Ó céus, E falarei, E eu ouça a terra, As palavras da minha boca, Deus quer que todos, Todos os seres humanos, E os seres celestiais também, E os seres celestiais também, Derem crédito a sua palavra, Porque esta é a vontade de Deus, Para com aqueles, Que necessitam de algo de Deus, Que necessitam de algo de Deus, Preciso dar ouvido a Deus, E quem não necessita, E quem não necessita, De alguma coisa de Deus, De alguma coisa de Deus, Todo mundo necessita, Todos necessitam, E muito mais a mim, E muito mais eu ainda, Então meus irmãos, Deus está pedindo a nós, A mim, Toda esta massa humana, Que está superlotando, Aqui o tempo da glória de Deus, E todos os milhões de ouvintes, E todos os milhões de ouvintes, E toda a terra, E está pedindo a nossa atenção, Ele pide a nossa atenção, Não só para os céus, Prestar atenção, A sua palavra, Mas todo o povo da terra, Sino que todo o povo de la terra, Toda a terra, Toda a terra, Então propriamente não é a terra, Mas o povo que habita na terra, Necessariamente não é a terra, Sino que o povo que habita na terra, O que Deus quer ensinar, Que Deus quer ensinar, Que ensinar-nos, Ensear-nos, Coisas boas, Coisas boas, Coisas maravilhosas, Coisas maravilhosas, E aqui nesta vida, E aqui nesta vida, E no futuro, E no futuro, A vida eterna, La vida eterna, Mas ninguém entende assim, Pero nadie lo entende assim, Entende o contrário, Como se Deus estivesse escravizando ele ou ela, Como se Deus estivesse escravizando a ele ou a ela, É aqui no verso 2, Aqui no versículo 2, Ele nos diz mais, Ele nos diz mais, Ele mandou nós ouvirmos ele, E ele continua falando, E ele segue falando, Escuta o que diz Deus, Escute o que diz Deus, Boteja a minha doutrina, Boteará a minha doutrina, Como a chuva, Como a lluvia, Destila o meu dito, Destila o meu dito, Como o ovalho, Como o chuvisco, Como a chuva, Sobre a erva, Sobre a erva, Como gotas de água, Sobre a erva, Sobre a erva, Então nós vemos, Que a doutrina, Que a doutrina, Trae-nos algo maravilhoso, É algo maravilhoso para nós, É para sermos, Para que seamos, Regados com águas, Regados com águas, Não águas terrenas, Não águas terrenadas, Mas águas da vida, Que Jesus diz, Eu sou, Água da vida, Quem tem sede, Venha a mim e beba, Venha a mim e beba, Mudou a doutrina, Mudou a doutrina, Não, Alguns crentes rebeldes, Que não dão ouvido a voz de Deus, Que não dão ouvido a voz de Deus, Que querem mudar, Que querem mudar, A doutrina de Deus, Mas ninguém pode mudar, Porque Deus, Foi quem determinou, Protejar a sua doutrina, O que é a doutrina? É o ensinamento de Deus, Para nós beneficiar, Aqui nesta vida, E no futuro, A vida eterna, E nós não entendemos assim, Entendemos que Deus está exigindo, Muito da nossa fraca pessoa, Mas, Além dele pedir, Ele nos dá graça, Para sermos submissos, Para que seamos sumissos, A seus ensinamentos, A sua doutrina, A sua doutrina, Nós sabemos que agora, No tempo do fim, Sabemos que agora, No tempo do fim, Há uma confusão de doutrinas, E de uma confusão de doutrinas, Como nunca houve, Como nunca houve, Desde a fundação do mundo, Desde a fundação do mundo, É coisa terrível, E é algo terrível, As doutrinas dos nossos dias, As doutrinas dos nossos dias, Ou seja, Os ensinamentos dos nossos dias, Ou seja, As ensinanças dos nossos dias, é que o homem pode viver da maneira que ele quer viver quando no princípio não foi assim Deus quando criou Adão e Eva eles viveram cerca de 116 a 119 anos no jardim do Ed sem pecar tiveram filhos e filhas sem pecar que coisa linda e Deus deu dois mandamentos o homem sempre precisou de mandamentos um deles era não comer da árvore da ciência do bem e do mal que o dia que comece e vinha a morte sobre eles e a outra era qual? a fruta da vida que comece não podia comer nenhum desses frutos da ciência do bem e do mal e da fruta da vida eram duas frutas em todo o bosque que havia todo tipo de frutas que eles podiam comer menos essas duas foi dois mandamentos que Deus deu depois mais tarde veio a lei por Moisés Deus deu através dos anjos e mais tarde veio a graça a lei da graça por meio de Jesus Cristo a lei exigia a lei exigia a graça da a lei é acusada mas a graça de Cristo perdoa aqueles que aceitam a Jesus Cristo então nós vemos irmãos que todos os tempos houve mudanças até da lei da lei para a graça e aqui nós vemos meus irmãos a palavra mandando nós a palavra mandando nós gotejar a doutrina que é doutrina ensinamento mas que ensinamento deve ser dado porque essas igrejas dos falsos profetas ensinam doutrina de demônios como está em 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 que meus irmãos muitos darão ouvidos a doutrina de demônios a doutrina de demônios e agora chegou o tempo dessas doutrinas de demônios espalhar-se no mundo inteiro que se esparça no mundo inteiro e aí está só quem não estuda a Bíblia quem é cego espiritual para não conhecer as doutrinas de demônios e muitos estão vivendo a doutrina dos demônios sem saber não estudam a Bíblia não dão crédito a pregação da palavra de Deus mesmo que Deus está pedindo ouve os céus escuta a terra mesmo assim não dão crédito meus irmãos a vida de Jesus está próxima e Jesus que muitos são chamados e poucos escolhidos nós vemos que não é pouco a quantidade de crentes que tem em toda a terra é muita gente mas Jesus Jesus que são poucos salvos muitos chamados para ser crente em Jesus mas salvos são poucos então a doutrina do Senhor é que nos traz a paz a felicidade inteira comunhão com Deus paz com Jesus é termos o Espírito Santo e porção dobrada em nossa vida se não for meus irmãos desta maneira nós vamos sofrer muito como muitos estão sofrendo são crentes estão cheios de enfermidades remédios não resolve é briga no casal na família desemprego tantas coisas ruins que aconteceu na vida de muitos irmãos e unicamente por falta de obedecer a doutrina do Senhor é eu creio que foi no fim do mês passado ou no começo deste mês que Deus me deu uma revelação aqui que todos os irmãos e irmãs que estão doentes que não conseguem receber a cura terão que fazer um conserto com Deus porque alguma coisa está errada em sua vida e precisam fazer um conserto com Deus para que Deus possa compadecer dele porque diz Jesus os que se humilham serão exaltados os que se exaltam serão humilhados nós não reconhecemos que estamos errados mas Deus conhece os nossos corações conhece os nossos atos nossas palavras até o nosso gesto ele sabe em que situação estamos e quando ele revela é para os irmãos obedecer para que alcance misericórdia e seja curado das suas enfermidades procura se humilhar hoje fazer um conserto hoje milhões de ouvintes aonde estamos ouvindo e eu tenho certeza que Deus vai cumprir esta revelação você será curado hoje ainda aí no interior das nossas milhares e milhares de igrejas Deus e amor que estão nos ouvindo inclinai ouvidos os ouvidos aos céus sabemos que o céu não tem ouvido quem tem os anjos os seres celestiais e aqui a palavra está mandando os seres celestiais os anjos os arcanjos os querubins os sarafins os anciões e todos os seres celestiais dá ouvido a palavra do Senhor seu Deus a palavra do Senhor seu Deus e a prova que eles dão ouvido a palavra do Senhor seu Deus a prova que eles dão ouvido a palavra do Senhor seu Deus eles obedecem a Deus vivem em santificação vivem em santificação e impuro diante do Senhor o único que não aceita a ordem desta palavra somos nós os seres humanos glória a Deus glória a Jesus e ouça a terra as palavras da minha boca nós vemos que quando aceitamos Jesus nós recebemos um temor muito grande de Deus nosso Pai e aquele temor é o Espírito Santo em nossos corações para não nos contaminarmos com as coisas que vivíamos nela no tempo da nossa ignorância por não conhecer as coisas de Deus mas uma vez aceitando Jesus fomos iluminados para vivermos em santificação do corpo da alma e do Espírito se assim não vivermos estamos desobedecendo a palavra do Senhor o que é a doutrina é a santificação de nosso corpo alma e Espírito o irmão por exemplo que gosta ainda das coisas do mundo que ainda gosta das coisas do mundo ele pode ser o homem até de oração mas não está santificado a irmã também se tem uma irmã uma mulher de oração mas não se santifica abandonando as coisas que o mundo oferece o moderno e pecaminoso não estamos santificados então irmãos e irmãs a santificação é sermos insentes ou seja e nos insenta nos impulsam das coisas do mundo por exemplo quando eu aceitava Jesus eu aceitava todo tipo de pecado futebol televisão música profana cinema carnaval enfim tudo o que o mundo oferece mas depois que aceitei Jesus tive que abandonar tudo porque essas coisas são pecado diante de Deus também não é pecado para o irmão isso nem para tantas outras pessoas mas para Deus é pecado e por isso que Deus manda a terra não é terra mas o povo a humanidade está ouvindo a voz do Senhor seu Deus ouído a voz do Senhor seu Deus acho que chega né mais ainda glória a Deus tem muitos textos sagrados irmãos e provérbios onde a palavra manda digo melhor a palavra fala que a doutrina é uma fonte de vida para os sábios quem são os sábios são aqueles que abandonam o pecado que são submissos a doutrina de Deus a bíblia chama de sábios a eles a bíblia lhes chama sábios sábias quem aceita Jesus é sábio os que aceitam Jesus hoje onde estão nós ouvindo você é um homem sábio uma mulher sábia para ter os seus anos de vida aumentado sobre a terra sim ouvintes a bíblia nos diz que todos que aceitam a Jesus com sinceridade no seu coração tudo irá bem aqui nesta vida tudo irá bem nesta vida tudo dará certo tudo vai ir bem e os seus anos de vida e os seus anos de vida serão aumentados serão aumentados sobre a terra a bíblia nos fala de dois crentes a bíblia fala de dois creyentes Caim Caim e Abel eram irmãos eram irmãos eram os primeiros filhos de Adão e Eva Caim Caim e Abel diz que Caim ele era rebelde suas obras eram más suas obras eram malas mas Abel era obediente e suas obras justas e boas justas e boas e calabasso e andalabó e eram irmãos carnais filhos de Adão e Eva mas um era como ovelha obediente o outro como um cabrito como um lobo rebelde e assim em adelante assim também é em nossos dias havendo uma própria família tem os crentes que são fieles e outros que são rebeldes isso começou desde o tempo de Adão e Eva isso começou desde o tempo de Adão e Eva mas nós temos que procurar entender que através da obediência que através da obediência nós alcançamos alcançamos o que Abel lo que Abel alcançou alcançou foi tremendo foi tremendo até a bíblia compara até a bíblia compara é o sacrifício de Abel com o sacrifício de Jesus Cristo com o sacrifício de Jesus Cristo que ele era obediente a Deus nosso Pai mas Caim era rebelde assim é meus irmãos de uma família tem os que são fieles a Deus outros que são infiéis porque cada um escolhe para si o que lhe achar melhor Deus da livre arbítrio para o ser humano fazer o que deve fazer aqui só que saiba tais pessoas que vão dar conta a Deus do que tem feito aqui nesta vida por meio deste corpo bem ou mal Deus aceitou o sacrifício de Abel mas rejeitou o sacrifício de Caim Caim não queria saber da doutrina de Deus todo o tempo teve a doutrina da palavra de Deus nós vemos o Salmo 1 o Salmo 1 o Salmista falando ali meus irmãos é sobre a doutrina sobre a doutrina sobre a bem-aventurança os que obedecem a doutrina do Senhor é como um orvalho é como uma planta junto a ríos de água que as folhas não caem que dá fruto ao seu tempo próprio mas os rebeldes são como os ímpios que o vento espalha que o vento espalha assim a farinha do moinho assim será também a vida daqueles que são rebeldes então irmãos nós só temos a ganhar quando formos submissos a doutrina de Deus aí nós clamamos e o Senhor diz eis-me aqui meu servo que Deus abençoe irmãos e Deus os bendiga hermanos vamos começar meus eu quero deixar só agora para vocês não terem ideia quero deixar para que tenham ideia é o capítulo 4 de Timoteo só vou ler prometi que não ia demorar prometi que não ia tardar também já pregamos bastante hoje já predicamos bastante hoje para vários países para vários países México e México país do Equador também país do Equador também e outros países e outros países e outras cidades também outras cidades também mas queremos que todos entendam que Deus quer ver o nosso bem que Deus quer ver o nosso bem Ele deixou escrita a sua palavra Ele deixou escrita a sua palavra para o nosso próprio bem para o nosso próprio bem não é para nos prejudicar não não é para nos prejudicar não é para nós ser submissos a sua palavra para que seamos submissos a sua palavra porque Deus conhece porque Deus conhece não apenas o nosso passado não apenas o nosso presente não apenas o nosso presente mas muito mais o nosso futuro muito mais o nosso futuro Ele já nos ensina de tal maneira da sua santa doutrina para que no futuro seja melhor do que está acontecendo aqui agora deixa eu encontrar aqui meus irmãos 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 para nós lermos para nós tomar cuidado com essas doutrinas de demônios que tem em nossos dias quando os pregadores pregam não tem nada se divorciar casar com outro esse pregador está pregando doutrina de demônios quando os pregadores pregam não tem nada mais não tem nada ter a televisão recolher o mundo dentro de casa através da televisão estão pregando doutrina de demônios estão predicando doutrina de demônios não tem nada mais dizem que não tem nada é se tomar um pouquinho de bebida de whisky é bebida alcoólica não tem nada de mais não tem nada de mais ir para a praia de short são doutrinas de demônios são doutrinas de demônios não tem nada de mais irmãos a caça cumprida não tem nada de mais as irmãs cortam o cabelo são doutrinas de demônios que estão pregando contra a palavra de Deus e Deus manda nós ouvir a sua palavra apostasia nos últimos tempos capítulo 4 capítulo 4 é diz primeiro Timóteo apostasia nos últimos tempos apostasia nos últimos tempos mas o Espírito que é o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocresia de homens que falam mentiras tendo cauterizada a sua própria consciência vejam meus irmãos que estais pregadores que estais predicadores que estais igrejas perderam o temor de Deus é a sua consciência estão meus irmãos completamente negativa a respeito das coisas de Deus e aqui nós vemos então que tem em nossos dias mais doutrina de demônios do que doutrina de Deus predado nos púlpitas das igrejas que se dizem evangélicas que nós tomamos muito cuidado porque Jesus disse isto é na sua palavra que são sinais da sua vinda que são sinais de sua venida então nós temos que estar atentos para não aceitarmos essas doutrinas que são de homens que são doutrinas de demônios ensinando a pecar guarda bem este ensinamento irmãos eu quero ajudar vocês não sei se posso ajudar falando a verdade porque muitas vezes preferem a mentira do que a verdade e o que acontece é o que acontece nessa igreja muitos querem ouvir o que esses pregadores falam que não tem nada nós vamos usar calça comprida que as irmãs usem pantalão que se corte a punta do pelo usa pinturas eu já contei aqui acho que umas duas ou três vezes sobre Satanás que apareceu para mim já falei está gravado também já foi no ar também Satanás apareceu para mim como uma jovem morena muito simpática muito educada e ela então falava para mim pastor David Deus é amor é uma igreja muito abençoada Deus é amor é muito bendecida mas ela não se une com a sociedade ela não se une com a sociedade ela precisava se unir com a sociedade igual outras igrejas que estão unidas com a sociedade e ela dizia olha as outras igrejas as mulheres se pintam usam calça comprida usam pantalão usam cabelo grande usam cabelo grande estão de acordo com a sociedade é igrejas realmente são muito cidades e sociedade são igrejas que aceitam política acercadas a cidades que aceitam política divórcio os divórcios estão de acordo é com a sociedade com a sociedade com os seres humanos com os seres humanos mas aquele Deus é amor não está e ela precisa ela precisa fazia o que as outras igrejas fazem as mulheres fazem se pintar as mulheres que se maquillam os homens vivam no pecado os homens que vivam no pecado o povo vivam no pecado conforme a sociedade conforme a sociedade está muito diferente da sociedade igreja Deus e amor está muito diferente da sociedade igreja Deus e amor e realmente a igreja do Senhor e realmente a igreja do Senhor sempre foi muito diferente da sociedade dos nossos dias antes de ficar assustado o demônio fala com o Davi Miranda o diabo falou até com Jesus fazendo ofertas para Jesus e Satanás veio com essa oferta e Satanás vino com essa oferta que a igreja de Deus e amor estava errada porque ela não se adequava o modernismo do mundo que é pecaminoso e terrível então meus irmãos eu estou livre do sangue de vocês seus irmãos os irmãos gostam de televisão e acham que isso não é mais pecado mas estou livre do sangue das irmãs da sua condenação do fogo do inferno de sua condenação do fogo do inferno porque estou ensinando a Bíblia porque estou ensinando a Bíblia essas igrejas seguem doutrina de demônios a igreja de Deus e amor nunca mudou a doutrina a igreja de Deus e amor nunca mudou a doutrina alguns divisores quisieron mudar a doutrina alguns divisores quisieron mudar a doutrina foram disciplinados e dividiram a igreja todas as igrejas divididas podem ver todas elas a primeira coisa que aceitaram a televisão e como os crentes gostam recolher o mundo dentro de casa recolher o mundo dentro de la casa a televisão colorida e aí por diante vai e vai e assim vai e os irmãos não sabem discernir que é a doutrina de demônios não sabem discernir que é a doutrina de demônios amém nós temos que tomar cuidado até com alguns da nossa própria igreja Deus e amor temos que tener cuidado até com alguns da igreja de Deus e amor que dirigen igrejas são até pregadores que dirigen igrejas são predicadores que querem copiar das igrejas que tem a doutrina de demônios que tem a doutrina de demônios é quantos querem a vez até fazer o que eles fazem lá então irmãos comuniquem-nos de imediato para que a nossa igreja por mais pequena que seja por mais pequena que seja não venha se prevericar se apostatar da fé é verdade irmãos se apostatar da fé abandonar a doutrina e a santificação corpo, alma e espírito por que abandonar a santificação corpo, alma e espírito já está diante de Deus está desviado diante de Deus está desviado nossos dias tem muitos crentes que estão desviados e tomam a ceia estão desviados de Deus não da igreja mas de Deus compreendem irmãos então vamos tomar muito cuidado vamos a tener muito cuidado que agora as doctrinas de demônios hoje em dia até os gays acho que não é pecado tem um pastor aí dirigiu um gay a um pastor agora tem igreja dos gays agora igreja de los gays é começou no rio começou em rio mas já está aqui em São Paulo e agora está em São Pablo também tem igreja igreja das lésbicas também igreja de lesbianas e estão com a bíblia na mão e estão com a bíblia na mão outras igrejas que nós conhecemos outras igrejas que conhecemos que eram muitos anos antes da igreja Deus e Amor que eram hace muitos anos da igreja Deus e Amor hoje estão fazendo bíblia especialmente para eles tirando todos os versículos sacando os versículos que condena o pecado que eles cometem que eles vivem nele então até a bíblia meus irmãos temos que tomar cuidado vocês tem que procurar a bíblia João Ferreira de Almeida introduzido pelo padre João Ferreira de Almeida mas ele era padre sim mas ele quando introduziu a bíblia ele passou a conhecer a palavra do Senhor e se converteu a Cristo Jesus e se converteu a Cristo Jesus e se converteu então escutem vão comprando qualquer bíblia por aí deixa eu explicar para vocês na China lá a bíblia é feito comércio igual a qualquer outro livro e eles exportam para o mundo inteiro e até um irmão entregou uma bíblia que foi feita na China e eu preciso examinar quantas coisas tiraram talvez da bíblia porque lá é o comunismo eles não creem na bíblia a bíblia é um livro qualquer para eles como os demais livros como os demais livros por quê? por causa do comércio o dinheiro e exportam bíblia para o mundo inteiro exportam bíblia ao mundo inteiro na língua de todos os países do mundo mas só pelo comércio só pelo dinheiro só pelo comércio e dinheiro então não compre bíblia nessas livrarias por aí qualquer não não compre bíblia em qualquer livrarias não olha aqui miren aqui traduzido em português traduzido ao português por João Ferreira de Almeida por João Ferreira de Almeida revisado e corrigido no Brasil revisado e corrigido no Brasil este João Ferreira este João Ferreira também era padre era cura lá se converteu a Cristo quando traduziu a Bíblia quando traduziu a Bíblia não conheceu a palavra de Deus viu que estava tudo errado com a sua idolatria e se converteu a Cristo e se converteu a Cristo e se converteu a Bíblia não temos tempo hoje mais para continuar não temos tempo mais para seguir mas procure a Bíblia meus irmãos como já disse traduzido por João Ferreira de Almeida é a única que por enquanto não foi alterada mas tantas outras somente nas línguas modernas essa Bíblia está muita coisa eu vou deixar um versículo só aqui para vocês terem ideia se alguém tem essas outras Bíblias modernas aí podem ler comigo Romanos 8 verso 1 escuta o que diz a palavra aqui esta aqui que está em minhas mãos traduzida por João Ferreira de Almeida e veja que foi traduzida por outros veja que foi traduzida por outros veja que não foi traduzida mudaram os versículos não foi traduzida cambiaram os versículos tiraram parte dos versículos que condenavam a eles parte dos versículos que condenavam a eles e se han quedado tirar a parte da Bíblia quitar a parte da Bíblia que condena a eles eles condenam a eles e isto aqui o versículo condena este é o versículo que condena Romanos 8 capítulo 8 verso 1 veja o que diz aqui veja o que diz aqui depois vou explicar para vocês depois lhes explicaré a vocês portanto agora nenhuma condenação há 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 para os que estão em Cristo Jesus, escute agora, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deu para entender? Se pudo entender. Quem pratica as coisas do mundo está praticando as coisas da carne. Então para isso aqui não está dizendo que é a salvação. Aqui está falando que é a salvação. Para os que vivem em Espírito. Quem viver em Espírito? Fazendo a vontade de Deus conforme Espírito Santo. Tem nos ensinado, nos orientado, nos instruído. Enfim, andar no Espírito é viver em santidade. O corpo, a alma e o Espírito. E andar na carne o que é viver segundo o mundo. Modernismo pecaminoso, o pecado, tudo isso e muito mais. E vejam que eles tiraram a parte mais importante, mais importante, eles tiraram da Bíblia. Que é esta aqui. Escute. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte eles tiraram desse versículo. Veja a situação por aí que está as igrejas. Veja que situação está nas igrejas. Só lá, lá só diz assim. Portanto, agora nenhuma condenação, ó. Eles estão em Cristo Jesus. E encerra o versículo. E encerra o versículo. Quando aí, tirar a parte que fere, o pecado deles, o pecado delas. Escuta o que eles tiraram mais uma vez milhões de irmãos e ouvidos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, eles tiraram esta parte. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há, mas para aqueles que vêm, não mais segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. Então, meus irmãos, ah, mas como é que eu vou crer na Bíblia, não? Não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É Deus mandando o céu e a terra. É Deus mandando ao céu e a terra. Ouvir a sua palavra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que Deus tenha falado nos corações, irmãos e irmãs. Para que possamos sair hoje daqui. Para que podamos sair hoje daqui. Não só curados. Não só sanados. Não só com os problemas resolvidos. Não só com problemas resueltos. Isso é a menor bênção que Deus vai nos dar hoje aqui. La mais pequena bendição que Deus nos vai dar hoje aqui. É a solução dos nossos problemas. É a solução dos nossos problemas. É operando um milagro em nossas enfermidades. Operando milagros em nossas enfermidades. É, meus irmãos, fazendo tanta coisa maravilhosa. Atendendo a bênção da prosperidade para nós hoje. Tudo isso é importante aqui nesta vida. Mas o principal é este. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas já serão acrescentadas. Já serão dadas em acráximo. Chegada a abertura é muito bom. Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora sofrerá Agora sofrerá Agora divadou Jesus salvou Armão Salvou vocês sofrerem Agora sofrerá Agora divadou Jesus Meu amor Me condena Eu vivi ali os meus milagros Eu entro a Deus em salvação, eu vivi a alma escurida, eu entro a Deus em salvação, agora socorri, agora vivo bem, Jesus salvou a mão, salvou vocês também. Agora socorri, agora vivo bem, com Jesus, com a alma escurida, eu vivi a alma escurida, eu vivi a alma escurida, eu entro a Deus em salvação, eu vivi a alma escurida, eu entro a Deus em salvação, Agora sou feliz, agora me mudou, Jesus salvou lá, salvou vocês até, agora sou feliz, agora me mudou, com Jesus vai me voltar, com Jesus vai me voltar. Amém, quero falar agora com nosso povo católico, e com todos os milhões que ainda não aceitaram Jesus, como começa a nossa salvação, porque a salvação está preparada, precisamos tomar posse da nossa salvação, porque ela está escondida em Jesus Cristo, a nossa salvação começa assim, ouvimos a palavra de Deus, creemos que é a verdade, e que ela só vai nos beneficiar, não só materialmente, não só fisicamente, não só com milagre, mas principalmente com a salvação. Então primeiramente temos que crer, e Jesus diz, não fui vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, então quem aceita Jesus, Jesus quem escolheu a eles, nós vamos ter essa experiência aqui ainda, Olha quanta gente que não é crente e não assumir, milhares, olha aí, e os que vão aceitar Jesus, será que todos vão aceitar Jesus? E os que vão aceitar Jesus, será que todos vão aceitar? Não, somente aqueles que estão sinceramente para com Deus, Deus nos escolhe pela sinceridade, Deus nos escolheu por nossos corações, disse Deus ao profeta Samuel, e disse Deus ao profeta Samuel, quando Samuel foi para ungir, um dos filhos de Jessé, a um dos filhos de Israel, como rei de Israel, no lugar de Saúl, Então Jesus fez os filhos dele passar todos na frente, e disse, do profeta Samuel, e Deus ia falando com Samuel, e Deus ia falando com Samuel, e este não escolheu não, então ele viu lá o primeiro que parecia a estatura de um estadista, foi o primeiro que tinha a estatura de um estadista, sim, era uma beleza, uma simpatia, e Deus falou para Samuel, não Samuel, não olhe para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo, e olho, é para o coração, e Deus está olhando agora, para o coração dos milhões e milhões de ouvintes, principalmente que ainda não aceitaram Jesus, ele não está olhando a tua aparência, ouvintes, tua posição social, você é rico ou pobre, é negro ou branco, raça amarela ou vermelha, não, ele está olhando a sinceridade que há no teu coração, e Deus escolheu Davi, e Deus escolheu Davi, o caçula de Chesé, é, por quê? Porque viu a sinceridade no coração dele, viu a sinceridade no coração dele, assim é também em nossos dias, só aceita Jesus, só aceita Jesus, aqueles que são sinceros para com Deus, os que são falsos para com Deus, os que são falsos para com Deus, jamais vão aceitar Jesus, vão achar que não dá para ele, que ele já tem uma religião, vão arrumar mil e uma desculpa, para não aceitar Jesus, porque não é o escolhido, porque não é o escolhido, o escolhido, o Senhor, faz o apelo, ele levanta a mão e vem à frente, e vai à frente do povo de nossas igrejas, nós vamos descobrir quem são os sabios, quem aceita Jesus, sabio é, depois que aceitamos Jesus, aqui nesta vida, tudo vai bem, e temos os anos da nossa vida, e temos os anos da nossa vida, aumentado aqui sobre a terra, e no futuro a vida eterna, todo mundo quer ter os dias de vida aumentado, quer ou não quer? Deus aumenta os anos de vida, daqueles que se entregam a Deus, em corpo, alma e espírito, para Deus cuidar dele, entregando o seu futuro a Deus, para Deus dar um futuro maravilhoso, porque Deus conhece não só o nosso passado, não só o nosso presente, mas muito mais o nosso futuro, e Ele quer nos ajudar, principalmente o nosso futuro, que está chegando o fim de todas as coisas, que está chegando o fim de todas as coisas, que o mundo vai pegar fogo, que a terra e o céu que vemos, diz a palavra de Deus, que passará, por grande estruendo, e os seus elementos que existem, se desfarão, em chamas de fogo, escapemos, ouvintes, dessa grande tribulação, porque a hora que Jesus vier, nos arrebatar, aí começa a grande tribulação, e aí, muitos vão procurar até a morte, muitos vão procurar até a morte, e diz a palavra que a morte foge deles, e diz a palavra que a morte huge deles, não vão encontrar nem a morte mais, a oportunidade que Deus está dando agora, depois da vinda de Jesus, não existe mais salvação, se alguém pregou para você, que depois da vinda de Cristo, para nós arrebatar, existe salvação, saiba que a doutrina é do demônio, que está fazendo assim para enganar, para você ser lançado também, no fogo do inferno com Satanás, fuja agora, escape agora, é Deus falando, os céus e terra, ouve a minha palavra, o meu Deus, 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 irmãos pastores, convido o povo aí, para enfrentar o pulpo de nossas igrejas, e já vamos orar juntos a Deus, e aqui entre nós, todos que não são crentes, fiquem em pé por favor, que na plateia geral, nas arquibancadas, nas galerias também, todos que não são crentes, e querem voltar curados, com os problemas resolvidos, porque o nosso pecado, impede, que nós recebamos o milagre, nosso pecado faz separação, entre nós e Deus, e Deus não pode operar em nós, e Deus não pode operar em nós, devido a essa parede de separação, devido a essa parede de separação, se chama nosso pecado, quem é sábio vai aceitar Jesus, quem é sábio vai aceitar Jesus, quem é sábio não vai voltar só curado, quem é sábio não vai voltar só com os problemas resolvidos, porque como já disse, repito a cura da nossa enfermidade o menor milagre que Deus pode operar em nós solução do nosso problema o menor milagre que Deus pode operar em nossa vida e o mais grande qual é? salvação e vida eterna no reino do céu eternamente como pode isso? descubra a vida Jesus preparou a tua salvação descubra a sua verdade divina amém todos que não são crentes fiquem cá para receber a vitória em nome de Jesus para voltar com a vitória não veio? em mãos de outros ministérios outras igrejas que estão doentes, enfermos com lutas vocês vão fazer um conserto com Deus aqui hoje também os que estão em nossa igreja também que estão doentes vão fazer um conserto com Deus também porque senão Deus não pode operar o milagre em tua vida porque o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus faz divisão entre os nossos filhos fiquem cá para todo mundo que Deus está escolhendo pela sinceridade dos seus corações quem está sendo sincero para com Deus vão conseguir vir à frente para se entregar a Deus e corpo, alma e espírito para Deus cuidar de você já faz já vai fazer 55 anos que eu aceitei Jesus e Jesus passou a cuidar da minha fraca pessoa por isso que Deus tem me abençoado muito porque é Jesus que cuida de mim eu não sei cuidar de mim mesmo eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus para Jesus cuidar de mim e até dos meus negócios todo mundo que está em pé vem à frente os que são crentes venham fazer o conserto com Deus quem não é crente vem entregar o teu futuro nas mãos de Deus os irmãos de outros ministérios que estão com problema no lar na família desemprego tudo o que gaste é para a medicina tudo o que gaste é para a medicina as coisas estão muito difíceis estão desempregados enfim não importa a situação terrível que você se encontre o importante agora é você ser sábio ser sábia se humilhando para Deus vir à frente com toda a sinceridade do teu coração e Deus vai fazer a diferença acontecer aqui e agora em tua vida algo sobrenatural você vai sentir de Deus e vai sentir que é Deus na tua vida vamos milhões é de ouvintes aproximado do teu rádio respirador aí no teu trabalho também vai aceitar Jesus aí no teu carro vamos aceitar Jesus em teu coche onde está nosso ouvindo vai fazer entrega total do teu futuro a Deus e verás que as coisas irão melhorar a partir de agora desde agora porque o nosso Deus é já eu falo tudo isso pela própria palavra de Deus e até por mim mesmo que não era crente era católico congregado mariano congregado marianista ou como Deus muda nossa vida ou como Deus cambia nossa vida vocês não me conheceram quando era do mundo não me conheceram quando era do mundo como é que Deus transforma nossa vida em uma vida de bênção não vamos enderecer o coração não os sábios vão vir à frente as sábios vão vir à frente para Deus cuidar de você de hoje em dia porque quando nos entregamos a Cristo Ele cuida de nós Ele conversa conosco Ele fala conosco Ele nos orienta é uma bênção é uma coisa sobrenatural pode vir pode vir que vamos recuar um pouco mais para lá muita gente do corredor central vamos recuar lá para bem longe irmãos queridos recua mais para lá mais longe ajude ali obreiros a encaminhar eles mais longe que está vindo muita gente no corredor central vamos apertar mais aqui também irmãos à esquerda por favor mas vamos apertar aqui para esse povo maravilhoso que tem sede de Deus é quanta gente descendo das galerias também é Deus trabalhando em nossos corações não é brincadeira falta 20 minutos faltam 20 minutos para completar as 240 horas de orações vejam como é que Deus trabalha através da oração vamos apertar mais por favor ainda é muita gente que está vindo à frente descendo das galerias do centro de bancada que maravilha parabéns pela fé de vocês estão sendo escolhidos pelo Senhor porém meus irmãos pela sinceridade dos vossos corações e irmãs católicas também estão sendo escolhidas por Deus pela sinceridade do teu coração eu estou olhando para a aparência das irmãs pela sua posição social estou olhando para a sua sinceridade para com eles eu estou olhando para os irmãos pela sua aparência por sua aparência pelo seu grau de estudo por seu grau de estudo ser doutor ou simples carpinteiro ou ajudante Deus não está escolhendo pela posição social é pela sinceridade dos nossos corações meus irmãos ficam no corredores mesmo que já não tem mais espaço aqui na frente vão orar aí mesmo comigo daí conforme os irmãos aqui vão ficar aqui atrás do púlpito onde estou para receber o novo testamento de Jesus gratuitamente e os brindes da igreja também gratuitamente aí vocês vão chegando aqui pra frente mas vamos lá milhões de ouvintes orar com sinceridade Deus sabe quando estamos orando com sinceridade diz Deus buscarei e me acharei quando me busquei de todo o vosso coração meus irmãos foi não sei foi na quarta-feira ou no último domingo não estou lembrado o senhor paralítico só no aceitar Jesus Jesus coroou ele aqui quem estava aqui viu aquele senhor que aceitou Jesus no meio da multidão que vieram a frente aceitar Jesus ele saiu andando no corredor com as muletas levantadas quem estava aqui aquele dia é uma meia dúzia aqui cada culto é um povo diferente é um povo diferente se você ficar à noite é outro povo amanhã é outro povo de manhã outro povo tarde toda noite porque São Paulo é uma população muito grande e esse povo está doente e ele sabe que Jesus cura no templo da glória de Deus sim na igreja vamos orar vamos orar com muita sinceridade se haver sinceridade no nosso coração o irmão vai ser curado agora só no pedir perdão dos seus pecados só no pedir perdão dos seus pecados para ter os problemas resolvidos porque a bênção da cura é a menor bênção e você tiver a fé maior de aceitar a Jesus é ter a fé gigante de aceitar a Jesus e ter a fé gigante sabe que você teve a fé gigante sepa que tuviste a fé gigante vocês não vieram para aceitar Jesus não vieram para aceitar a Jesus quem veio para só ser crente Jesus levantar quem veio só para ser crente Jesus levantar a mão não vem com a Bíblia na mão não vem nem unindo essa massa humana esses milhares que estão aceitando Jesus aqui que estão aceitando a Jesus aqui vieram para aceitar Jesus não vieram não para aceitar Jesus não vieram para aceitar Jesus e é só para receber a bênção e vão receber com toda a segurança o que é que convenceu vocês a aceitar Jesus eu também cheguei numa igreja de crente numa igreja de crente não para aceitar Jesus mas alguém me convenceu que eu tinha que aceitar Jesus para minha salvação para minha salvação este alguém chama-se o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo damos milhões de ouvintes com muita sinceridade a Deus e o resto Deus vai fazer por você fechamos nossos olhos cerremos nossos olhos liguemos o pensamento com Deus os que estão nos corredores os que estão nos passinhos o lado das galerias que não conseguiram descer até aqui ore agora com sinceridade milhões de ouvintes também em toda a terra ouve a terra a palavra do Senhor seu Deus foi o que nós lemos hoje e que deu ouvido vai orar comigo agora que deu ouvido a Deus vai orar comigo agora e Deus vai te socorrer não só agora mas todos os momentos da tua vida como crente fiel em Jesus gritemos com muita sinceridade Deus quer ver a sinceridade agora milhões de irmãos católicos irmãs católicos e de outras igrejas também os crentes que estão nos segundo eis façam conserto com Deus para Jesus curar também as tuas enfermidades grita meu Deus meu Pai tem misericórdia de mim que eu sou miserável e pecador me perdoa agora Senhor Senhor Jesus escreve o meu nome lá no céu no livro da vida para o grande dia da vida eterna Senhor Senhor o Senhor o Senhor nos ordenou ouvir a tua palavra e como prova meu Deus que eu recebi a tua palavra a partir de agora eu já sou crente em Jesus Cristo desta igreja Deus é amor Senhor Jesus eu prometo ao Senhor eu prometo ao Senhor ser fiel até o fim mandarei receber a coroa de glória a coroa de glória Senhor Jesus eu te agradeço agora pelo perdão eu te agradeço meu Pai eu te agradeço meu Pai pelo perdão agora do meus muitos pecados obrigado Senhor obrigado Senhor pela tua misericórdia para comigo curando agora curando agora a minha enfermidade resolvendo agora Senhor todos meus problemas a minha vida eu entrego agora eu entrego agora em tuas mãos para o Senhor cuidar de mim amém 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 Obrigado.